Olá, amigos e amigas! Um abraço! Ó, gente, onde a TV Vaqueira está, estamos bem às margens do canal da transposição do Rio São Francisco, em cima aqui dos paredões, para mostrar a vocês esse lugar bonito, né? E também mostrar a obra mais importante do Nordeste, que é essa transposição do Rio São Francisco. Ó que lindo, gente, ali o canal descendo para o estado do Ceará, vocês estão vendo? E aqui, passando aqui abaixo, essa vista bonita, a gente que está no Cinturi, lá na frente, a BR-232. Um abraço, gente!